Olá pessoal, Márcio Acabe falando. Eu vou ensinar como editar uma página no site mentoria.club. Enquanto eu ensino, vocês vão ver vários projetos e entender alguns projetos e algumas ideias que eu já tenho tocado. E você, se é mentor, se você é palestrante e gostaria de obter mais resultados, pode estar conosco aqui no projeto Mentoria Samurai e no projeto mentoria.club. Então é isso aí, gente. Bom, vamos direto ao ponto. Esse site foi feito usando a Goderi. A Goderi é uma plataforma de hospedagem, de registro de domínios, é uma plataforma completa para você desenvolver o seu projeto de marketing digital. Inclusive, tem uma curiosidade, foi patrocinado pela Goderi durante a pandemia para fazer um curso de empreendedorismo digital, onde eu ensinava as pessoas a usarem toda essa plataforma aqui para registrar domínios, escolher seu nicho de mercado, criar seu site. E dentre as aulas, uma delas é como editar um site usando o construtor de sites da Goderi. Então, direto ao ponto, eu vou mostrar aqui meus produtos usando a conta do Coworking, arroba confid. Aliás, visitem aqui os meus sites, mentoria.club. E o confid, gente, a tribo confid é muito legal. É um projeto que eu retomei em um CNPJ de 21 anos, que nasceu como marketing digital e agora é um grupo, uma tribo para a gente fazer negócios juntos. Mas vamos lá. Aqui eu tenho, nessa conta, porque eu tenho uma outra conta da Goderi, eu tenho aqui o site mentoria.club. Então, eu vou clicar nesse link e aí eu vou editar o site. Eu vou fazer uma coisa que há muitos anos atrás, quando eu comecei com a internet, em 1998, custaria uma fortuna. Você consegue simplesmente editar o site sem precisar de nenhum conhecimento técnico. E aqui eu vou mostrar como criar uma página dentro do site mentoria.club. Vamos lá, hein, gente. Vou pegar aqui como exemplo uma pessoa que eu conheci no evento Palestrantes do Brasil, que é a Leide Silva. A Leide é uma mentora educadora focada no público 50+, mas eu vou usar a Leide como exemplo. Ela tem aqui o seu canal do YouTube e tem aqui o Leide Silva Educadora. Eu estou aqui logado com a conta da SBAP Apresentações, que era a antiga Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Agora é a Confide Apresentações, mas isso é uma outra história. Então, aqui eu tenho a Leide. Eu vou dar uma dica de uma coisa interessante. Eu quero pegar essa imagem, a foto da Leide Silva, que eu estou vendo aqui no Instagram. Tem um plugin do Google Chrome chamado Image Downloader, que ele facilita eu conseguir capturar a imagem com facilidade de qualquer site. Eu vou aproveitar e salvar a imagem aqui no meu computador. Vou salvar aqui na página. Vou salvar na página de mentoria, porque o mentoria.club, como o próprio nome diz, é um clube de mentores. Márcio, esse domínio, por que você gosta tanto? Eu adoro porque o www.origami.club está aqui na minha camiseta. É muito fácil de memorizar. E domínios que vocês memorizam são muito, muito importantes. Então, aqui eu vou colocar e salvar a página aqui da Leide Silva. Leide Silva Educadora. Eu já tinha salvo uma imagem, então vou salvar como dois. Prontinho. Já salvei aqui a Leide. Ela nem sabe que eu estou gravando aqui. Mas vamos lá. Então, eu vou voltar agora aqui, aqui no site. Lembrando que aqui eu tenho o time de mentores. Tem aqui a Cláudia, o Rafael Taquei, a Juliana Matos. E, inclusive, eu me deixei aqui um pouco mais para baixo. Vou incluir a Leide aqui no time de mentores. Afinal, ela é mentora 50+. Então, vamos lá, Márcio. Como é que eu faço para incluir uma nova página? Vamos lá. Primeiro, eu vou mostrar uma coisa como que eu navego aqui no sistema de edição da Goderi. Você tem aqui, time de mentores. Aí, aqui você tem aquela página do time de mentores. Vamos já aproveitar que eu estou aqui e vamos tirar uma cópia aqui do bloco de informações da Cláudia. Aliás, a Cláudia é maravilhosa. Ela é especialista em comunicação empreendedora. E ela está com o projeto do workshop da plateia ao palco e o projeto com feed speakers. Mas agora não dá para eu... Vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou duplicar esse elemento aqui. Basta clicar nesse sinal de mais aqui, olha. Vamos fazer assim. Opa! Acho que eu cliquei duas vezes. Pronto. Ficou muita Cláudia aqui. Pronto. Aí, basta eu clicar aqui. Eu cliquei no sinal de mais. Dupliquei. E agora eu vou colocar Lady Silva. Vamos colocar como ela gosta. Eu gosto de colocar educador também, para mim, educadora. Olha só. Agora eu clico na imagem. E aqui do lado direito apareceu a imagem. Note que ela já corta a imagem redonda. Então, aqui é muito bacana. Aqui do lado, você pode notar que eu posso clicar aqui no círculo. Ela já trata a imagem como redonda. Aí, eu clico em alterar imagem. Ela vai entrar na área para eu subir e fazer o upload da imagem. Eu clico em adicionar imagens. Gente, isso aqui, quando eu comecei com a internet, era muito trabalhoso. E agora ficou muito, muito, muito mais fácil. Eu fico imaginando como a tecnologia está facilitando. Então, o que é que não é fácil? Essa conversa aqui humana é você criar tribos, conexões para a gente trabalhar junto. Porque a parte técnica é cada vez mais fácil. Eu acho que eu vou pegar essa aqui dela, porque não está com a imagem trabalhada. Para vocês poderem ver o efeito do círculo. Eu clico agora aqui embaixo no botão inserir. E já trocou. Agora eu vou lá no LinkedIn, no Instagram da Leide. E como vocês notaram, isso aqui é uma forma da gente fazer propaganda. A videoaula é uma das melhores maneiras, gente, de fazer propaganda. Então, por isso que eu gravo várias videoaulas, às vezes do mesmo assunto, só que de um jeito diferente. Então, eu vou copiar e colar aqui nessa, aqui na área embaixo. Pronto, olha que legal. Viu até os ícones bonitinhos. Agora, o Saiba Mais, eu preciso clicar. E vamos, por enquanto, eu vou até colocar aqui no Linktree da Leide. Vamos supor que eu não criei a página ainda. Então, eu vou clicar no botão aí do Saiba Mais. E aqui do lado, você tem um endereço. Aliás, o da Cláudia eu preciso mudar também. Pronto, foi até legal que eu olhei. Porque o da Cláudia, vou aproveitar e fazer a propaganda da Cláudia. CláudiaSantana.com.br Inclusive, ela fez o site usando os recursos a tribo com feed. Quem fez o site foi o Johnny, que é um origamista que também sabe fazer sites. Mas olha só. Está aqui. Eu preciso editar também aqui esse link Saiba Mais da Cláudia. Pronto, estava apontando para o Instagram dela. Agora, está apontando aqui para o site. Eu vou atualizar essa página. Então, depois eu vou ensinar como criar uma nova página. Clico aqui em publicar. E daqui a alguns segundinhos, vai estar pronto aqui na página. Então, olha só. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Atualizar. Ainda não terminou de atualizar. Olha só. Ele está publicando o site. Pronto, maravilha. Olha só. Atualizar. Pronto. A Leite Silva está aqui. Agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero criar uma página. E essa instrução aqui é para um site de autogestão. Não é para eu ser o web designer de todo mundo. Então, a ideia é que cada um saiba criar a sua própria página também. Então, vamos aqui do lado esquerdo. Aliás, desculpa. Do lado direito. Eu vou aqui em site. E ele volta aqui para essa página inicial. Aqui ele tem o botãozinho de mais. E aqui eu clico em adicionar a nova página. Título da página. Leite Silva. Agora eu vou colocar mentora. Porque eu estou no site da mentoria. Então, aqui ele tem as opções. E tem a opção criar a página. Quando você criar a página, do lado esquerdo, nessa área onde tem os mentores, já vai aparecer a página. A página está vazia. Adicione conteúdo. Vou me deixar aqui no cantinho esquerdo embaixo, gente. Vou deixar menorzinho aqui. Aliás, eu estou usando o zoom para fazer essa videoaula. E fica uma dica. É muito importante. Quando eu quero diminuir o meu tamanho aqui, eu diminuo ou aumento. Então, é uma estratégia muito legal para você gravar videoaula e não ficar tão pequenininho. Às vezes você aumenta e você pode falar com as pessoas mais próximas. Agora eu vou diminuir aqui. Estou com uma cara de sono, né, gente? E aí eu coloco aqui. A página está vazia. Então, vamos lá. Leite Silva Educadora. Eu vou pegar aqui. Livro. Tem bastante coisa, né? Tem um site também. E tem algum errinho no site da Leite. Leite Murphy. Depois a gente vê isso aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar. Aliás, o canal do YouTube da Leite, gente, para a gente seguir. Então, vou fazer o seguinte. Adicionar a sessão. Primeiro, eu vou adicionar uma parte de texto. Aqui do lado direito, ele tem várias opções. Ele entrou aqui com algumas sugestões de conteúdo. Márcio, mas eu não quero. Eu quero só colocar um texto. Então, aqui ele tem a opção geral. E aqui tem conteúdo. Aí ele te dá. Geral conteúdo. Ele vai te trazer as opções de texto. Tá vendo? Aqui do lado. Tá vendo? Não, né? Porque eu não mostrei ainda. Aqui do lado direito. Tá vendo? Agora sim. Então, eu vou escolher esse aqui. Porque é um bloco de texto, foto e o texto. Então, eu vou clicar em adicionar. Aí vai entrar um bloco de texto. Aí aqui em conteúdo do site. Eu troco o conteúdo. Ctrl C. Aliás, Ctrl V. Aí eu vou lá. Tem que vir um texto da Leite. Depois eu tenho que pegar. Então, eu vou pegar aqui no Instagram. Pronto. Copiei do Instagram. Vou lá de volta. Ctrl A para selecionar tudo. Deletei. E Ctrl V. Aqui. Conheça a mentora. Lady Silver. E aqui na imagem. Ficou. Eu clico na imagem. Alterar imagem. E aqui eu escolho a imagem da Lady. E insiro. E se eu quiser cortar redondo. Aqui. Olha só, gente. Gente, isso dá um trabalho cortar circular. O que mais eu posso colocar? Vou colocar mais um bloco aqui. Agora, olha que legal. Adicionar a sessão. Agora, eu quero colocar áudio e vídeo. Aqui embaixo, você tem a opção áudio e vídeo. Olha que bacana. Podcast, transmissão ao vídeo. Vídeo. Eu vou escolher um vídeo. Desse vídeo aqui maior mesmo. Será que eu já cliquei sem querer? Acho que eu cliquei sem querer já no maior. Pronto. Aí, já entrou. Aí, eu vou lá em vídeo. Vou lá no canal da Lady. Vou pegar aqui um vídeo qualquer no canal dela. Like Long Learning. Isso aqui é legal, hein? Vou pegar. Aliás, vou combinar com a Lady da gente fazer. Isso. Ótimo. Maravilha. Vou pegar esse conteúdo. Aliás, vou combinar de fazer algumas lives com a Lady. Lady. Agora, eu cliquei... Ah, eu fiquei na frente. Desculpem. Clica aqui no vídeo. Aí, aqui do lado esquerdo, tem o URL do vídeo. É só você procurar aqui. Control. Deleta o que tem. E cola o vídeo que a gente colou. Aliás, o vídeo que a gente copiou. Aí, eu vou lá pegar do próprio texto. Aprendizado contínuo. Agora, uma dica de SEO, de marketing no Google, é colocar as palavras... Mais palavras também. Life Long Learning. É uma palavra que as pessoas têm usado. Então, é legal você colocar para ser indexado no Google. E aqui, eu vou pegar o texto. Pronto. Peguei o texto. Eu vou deixar aqui. Vou colar aqui na imagem. Gente, eu vou parar a aula agora, porque aqui já foi suficiente para mostrar como qualquer pessoa que queira acessar aqui o site de mentoria pode cadastrar. Eu vou clicar em concluído. Ah, não. Falta uma coisinha, gente. Falta eu colocar essa página aqui. Olha só. Ela entrou aqui no menu principal. Então, eu preciso colocar ela dentro do time. Então, você arrasta aqui em configurações. Calma lá. Calma lá. Que agora eu tenho que lembrar aqui rapidinho. Ah, lembrei. Olha só. Aqui, reorganizar páginas. Esse item pequenininho aqui. Aliás, gente. Uma dica. Como é que eu faço esse zoom no Google Chrome? Basta eu fazer assim, esse movimento no touchpad ou você no mouse. Ele dá um zoom. Então, é uma dica para quem vai gravar vídeo aula. Então, aqui eu vou reorganizar. Agora, eu vou arrastar a página e vou colocar a Lady aqui embaixo aqui do meu item de menu. Aí, eu clico em concluído e eu vou publicar. Eu escolho onde publicar. E agora ficou. Agora, eu vou finalizá-la. Senão, a gente não para de falar aqui, hein, gente? Enquanto ele publica, eu vou mostrar algumas coisas aqui só para convidar vocês para conhecerem. Opa. Só para conhecerem aqui um pouquinho do meu trabalho. Entra no site marciocabe.com.br. É o meu site principal. Hoje, das palestras, minhas mentorias, meus cursos. Conheçam um pouco mais sobre mim. Conheçam aqui o Espaço Confid. Confid é um grande projeto aqui de criar um espaço muito legal aqui em São Paulo. Hoje, é um espaço que, além do origami, vai ter você, vai ter o seu projeto, a sua mentoria, vai poder usar esse espaço. Aliás, aqui está a minha esposa, minha mãe, visitando aqui o Espaço da Confid aqui em São Paulo. Mas a ideia é a gente criar outros espaços nas suas cidades. Então, onde você morar, a gente pode criar projetos, criar espaços em conjunto. E a Mentoria Samurai? É só digitar mentoriasamurai.com, que você cai aqui na página da Mentoria Samurai, para quem está com síndrome do Homem-Aranha. Ou seja, você ajuda as pessoas, mas no final não consegue ter os resultados que você gostaria. Então, dá uma olhadinha aqui e, para finalizar a aula, vamos voltar lá no Godério. Aqui, pronto, já está publicado. Lembrando, gente, que a Godério é muito bacana. Quem quiser conhecer mais, fala comigo. E vamos lá visitar agora o site e atualizar aqui. Eu vou atualizar a página inicial. Então, aí tem aqui, opa, mentorita. Ah, depois eu precisava criar um outro item. Ah, não, faltou uma coisinha aqui, gente. Desculpem, desculpem, faltou uma coisinha aqui. Sabe o que faltou? Vou lá de novo aqui no time. Ah, eu vou reorganizar aqui. Não ficou legal aqui. Time de mentores. Ih, depois eu vou ter que mudar aqui. Tem problema. Depois eu mudo aqui, eu vou explicar para vocês. Agora, eu queria atualizar a página time de mentores. Aliás, o George Bro também é bem legal. Preciso falar com ele. Vou trocar aqui no saiba mais. Eu vou colocar a página da Leide. Então, aqui, olha só. Como agora eu criei uma página no site, isso é um conceito muito importante. Eu já tenho a página dentro do site. Então, eu não preciso colocar o URL. Eu clico página. E aí, ele vai buscar aqui. Qual é a página que você quer linkar? E aqui, eu tenho que procurar a página que eu já criei da Leide. Aqui, lá embaixo. Pronto. Agora, eu estou linkando o saiba mais com a página da Leide. E aí, realmente, eu estou com uma carinha de sol. Vou aqui salvar e publicar. Muito bom. Gente, só uma explicação aqui. Olha que bacana essa imagem de fundo. Eu gosto do samurai, porque o samurai é uma figura de alta performance e confiança em si mesmo. Por isso que eu chamo mentoria samurai. E o dragão, aqui do fundo, é de um anime chamado Príncipe Dragão. O dragão, símbolo da sabedoria com poder. Pronto. Agora, aqui. Atualizei. Time de mentores. Agora, quando eu clicar aqui em Leide Silva. Pronto. Agora, eu estou indo para a página da Leide. Olha que bacana. Então, eu criei uma página para a Leide. E quem quiser acesso, quem for mentor, quiser participar desse site. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Quem quiser participar desse site, fala comigo, entra em contato para poder fazer parte desse grupo aqui também. É só vocês assistirem aqui os vídeos. Inclusive, esse vídeo vai entrar aqui como criar sua página. Vai substituir esse vídeo aqui. Mas quem quiser assistir esse outro vídeo para saber como fazer parte desse clube. Valeu, pessoal. Até a próxima aula.